oi pessoal estamos aqui na horta do sítio hoje tá e eu plantei os pés de pimentão aqui agora eu vou ensinar pra vocês o desbrotamento dos pés de pimentão né pra ele pegar mais força tá vendo tem um monte de broto aqui ó tá vendo se vocês não fizerem esses esse desbrotamento aqui ó ele vai ter menos força pra produzir tá às vezes a pessoa não conhece fica com dó né mas essas folhas não servem pra nada tá apenas pra roubar a força ó tá vendo já tem uns pimentão aqui né aqui em cima já tem a florada né então ó você vai ter que tirar com a mão mesmo né ó ó quanto brota aqui ó né se não fizer esse processo ele até dá os pimentão mas mas fica com menos força né e aqui em cima já tá produzindo né ó aí vocês deixam a parte de cima né ó tá vendo aqui gente é simples assim né já era pra ter feito esse desbrotamento mas como a gente vem pouco aqui não faz 20 dias que a gente não vem aqui e aqui tá com as frutas eu vou deixar tá a necessidade feito o desbrotamento né dos pés de pimentão é importante agora a gente fazer o tutoreamento né que que é o tutoreamento né tá vendo os pés de pimentão ó assim que nasce o pimentão ó ele começa a pender o peso pra um lado né olha o que acontece você não fazer isso ó ela vai tombar para um lado se ventar muito né aqui no sítio ela pode acontecer isso ó a raiz começar a ficar exposto né tá vendo agora é importante a gente pegar uma estaca né pode ser de bambu que é o mais prático né que tem aqui a gente vai fazer isso né tá vendo ó aqui o mais certo era um barbante né como eu não tenho aqui eu vou fazer com esse fio improvisado né fio de nylon né aliás fio elétrico né tá vendo ó aí ele vai a tendência ele não não cair né vai dar uma calçada na raiz um pouco pra tampar de novo tá vendo aqui ele vai subir vai produzir né sem ter perigo de tá ó esse aqui também ó né ó esse como tá tombando já ó tá vendo ó ó pimentão ó o pimentão cheio de pimentão cheio de pimentão ele cai pra um lado né tá vendo então é importante tá amarrando ele pessoal tá vendo pessoal ó ó como fica a raiz exposta né tá vendo ó o pé de pimentão como fica tombado né ó tá vendo aí o pimentão não tem força né ela até não cresce muito né ó 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 Pessoal, vamos fazer a primeira colheta, né, dos pimentão. Já tem alguns pimentões que estão no ponto aqui, né, tá vendo? Olha que beleza, né? E o pimentão, como vocês sabem, é um dos campeões de agrotóxico, né? Não é o nosso caso aqui, né? Ó. Eles não crescem muito, por causa disso mesmo, né? Ele é totalmente orgânico, né? Vamos deixar crescer mais. Alguns gilós também, que eu plantei, né? Tá vendo? Ó, que bonito. Na verdade, meu cunhado já tá consumindo esses gilós, né? Ali embaixo tem ele, né? Ah, esse aqui? É. Ó, os quiabos, né? Olha aí, como eles desenvolveram. Mais aqui, ó. Também temos alho poró, né? Olha aí, coisa linda. Por tudo no cesto. As couve também, né? Aqui vocês não reparem que tem um pouco de mato, porque faz um tempinho que a gente não vinha, né? E choveu bastante, né? E choveu bastante, então, para as plantas é ótimo, mas os matinhos acabam aproveitando também, né? Olha o tamanho dessas couve. Muito linda. Agora vamos lá fora pegar uma abóbora lá, tá bom? Aqui tem mais um monte de plantação de mandioca, novinha. E ali o Jorge disse que tem uma abóbora gigante. Então vamos pegá-la. Estamos fora da horta, tá? É, ela correu para fora, né? Olha que coisa linda, ó. Ai, que linda. E essa abóbora é aquele vídeo que não tinha dado certo, né? Lá embaixo, que as galinhas atacaram. Olha só que linda. Perfeita, né? Eu vi de lá que tem mais uma aqui, ó. E a gente está do lado de fora da horta. Nossa, que linda essa. Olha a cor dela, gente. Que coisa linda. Mostra aqui. Que coisa linda. Gente, olha o pé do açafrão. Para quem não conhece, esse é o pé do açafrão. Que a gente usa a raiz, né? Para tempero. Tem várias propriedades, né? Medicinais. E olha a flor do açafrão. Que coisa mais linda, gente. Vou cair uma folha aqui. Olha que coisa mais linda. A flor do açafrão. Bom, pessoal. Essa foi a nossa colheita de hoje. O mais importante, que são todos produtos orgânicos, né? Aqui, olha o decorado. Vocês viram que sobrou muito mais, lá. As nossas couves. Esperamos que vocês tenham gostado de ver mais uma colheita. Que Deus abençoe a todos. Estejam sempre conosco. Quem ainda não é inscrito, se inscrevam em nosso canal. Curtam, compartilhem. E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.